Boa tarde, senhores. Nós percebemos informações aqui a respeito de uma movimentação aqui ao redor do Presídio Estadual de Sarandim e nos deslocamos para cá para ver o que aconteceu. O pessoal está encaminhando um elemento ao campus. No exame de corpo de delito, daqui a pouquinho a gente volta com a informação. Nós já havíamos recebido informação de movimentação ao redor do Presídio Estadual de Sarandim e nos deslocamos até a Delegacia de Polícia Civil para ver o que estava acontecendo. Nós recebemos a informação que um elemento estava rondando as imediações do Presídio e foi abordado pelos policiais para ver o que se tratava. E parece-me que era um arremesso de drogas que seria efetuado no Presídio Estadual de Sarandim. Os policiais fizeram a abordagem e o elemento foi preso. E neste momento vai ser transportado até a Delegacia de Polícia Civil, onde vai ser apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil. A gente vai tentar conversar com o responsável da equipe dos policiais para a gente pregar alguma informação. Polícia Penal efetivamente o trabalho, a gente vai tentar conversar com a Polícia Penal aqui do Presídio Estadual de Sarandim para que nos passe algumas informações a respeito. Pode nos passar algumas informações aí, Ronaldo? Boa tarde, Ricardo. Daqui a pouco a gente passa umas informações aí. A gente vem sofrendo sempre com arremessos no interior do Presídio. Hoje conseguimos reunir um efetivo um pouquinho maior da Polícia Penal e logramos isso aí, prendendo um arremessador aí. Aproximadamente uns 500 gramas. Ainda não sabemos que nós não abrimos pacotes aí. Vamos ver agora aqui. Ok, vamos aguardar suas informações, então. Aí qualquer coisa a gente aguarda um relase da Polícia Penal. Então a gente está aqui nesse momento, trazendo as informações para vocês de mais uma ação da Polícia Penal de Sarandim, trazendo o elemento aqui que foi pego arremessando drogas. Então a gente vai aguardar e vai posteriormente passar as informações a todos vocês. Então uma boa tarde, oferecimento do CETEC Digital. A gente está aqui diretamente do local do FATO, trazendo as informações para os nossos seguidores. Rogério Machado do blog e o site Com o Compromisso com a Verdade doa a quem doer.